Cara de cobra roubar almas Devolve alma de grande cara de cobra, senão o grande esmaga Ouviu o grande? Devolve! Cadê a alma do grande cara de cobra? Diz para o grande! Diz logo! O grande esmaga! Eles pararam de atacar. Eles estão fugindo. Eu acho que posso selar a penda contra o dente, mas preciso de algo para servir de lacre. Mas o que é grande o bastante para... Ah, acho que certo. Vamos achar os outros. Eles são fortes. Sumam! Grand deve estar perto para a cara de cobra lutar tanto. Música Grande mostrengo feio não vai deter Grandy! Grande mostrengo feio não vai ter que ser, mas não vai ter que ser.